No vídeo de hoje você vai aprender todo o passo a passo de como é a maneira correta de aplicar uma máscara capilar no seu cabelo. Simbora! Hey baby! Tudo bom? Então beleza! No vídeo de hoje eu vou ensinar a você todo o passo a passo certinho de como faz pra você usar sua máscara capilar de forma correta e ter um melhor resultado, uma melhor experiência com ela no seu cabelo. Antes de começar esse vídeo eu já vou pedir pra você dar aquele like aí, aquele like o que? Da animação, aquele like animador pra eu continuar trazendo mais vídeos assim pro canal. E também me acompanhar lá no meu Instagram, arroba paulaleticiaoficial, que todo mês a gente tem um sorteio por lá. Não esquece de se inscrever aqui no canal e passar no meu blog paulaleticia.gol. Agora chega de mimimi e vamos direto pra esse vídeo. Simbora! Pode até parecer fácil, mas a maioria das pessoas não sabem como lavar a cabeça com shampoo. É necessário que você aplique na raiz massageando e depois traga toda essa espuma pro comprimento dos seus fios, sem esfregar meninas. Isso é muito necessário, não se esfrega o comprimento dos fios, você vai trazendo e enluvando igual você faz com creme. E deixa agindo por 3 minutos. Tirar o excesso da água do cabelo. Isso é muito importante, você tem que pegar uma toalha e deixar aí de 1 minuto a 1 minuto e 30 pra sugar toda essa água do seu cabelo. E aí você poder aplicar a máscara. Não adianta nada você aplicar com o cabelo encharcado, porque ela não vai penetrar nos fios. Então é muito importante esse passo. Esse passo eu tenho certeza que você nem fazia ideia. É preciso misturar a máscara, isso mesmo, ainda dentro do pote. Porque algumas vezes a gente compra a máscara e ela fica um tempo parada lá no mercado. Ou até mesmo em casa a gente deixa pra usar aí na próxima semana e ela fica parada por uns dias. Alguns produtos tendem a se concentrar embaixo na embalagem. Então é preciso que você faça essa mistura e nunca mais você vai ter aquele probleminha de Ah, eu usei a máscara no outro dia, tava boa, agora não está. Ó, tá aí a dica. Nunca, absolutamente nunca coloque a sua mão dentro da máscara pra pegá-la. E muito menos uma colher de aço. Não faça isso. Utilize sempre alguma coisa de plástico. Se você não tiver essas espátulas que eu costumo usar aqui no canal, você pode pegar aí com o cabo do pente de plástico. Basta higienizar bem com água e sabão. Depois que terminar de usar, também você lava tudo direitinho e pronto. Não coloca mais a mão nem colher de aço nesse creme pra não estragar. Não utilize direto do pote. Nem pense em fazer isso pegando com uma espátula, porque olha só, vai ser a mesma coisa de você estar contaminando o creme com a mão. Porque você vai passar aquela espátula na sua mão e aí as bactérias vão aproveitar. Então, por isso, passe sempre pra um potinho de plástico. Se você não tem potinho de plástico, utilize a própria tampa do produto pra tá fazendo o seu potinho de plástico e aplicar no seu cabelo. Não esquece de depois lavar. Porém, eu não tô encontrando aqui na minha cidade, gente. Tá difícil, tem que procurar mais a fundo quando eu encontrar caro. Mas eu tô utilizando esse de plástico aí, que tem os dentes largos. Começando sempre a desembaraçar aí das pontas pra raiz, pra não quebrar os seus fios, ok? Lembra que eu falei lá no começo sobre retirar o excesso de água? Isso mesmo, você tem que aplicar ele no cabelo úmido, não encharcado. Então, lembre-se de aplicar no cabelo úmido pra o cabelo absorver bem a máscara capilar. Finalmente, chegou aquele momento de aplicar a máscara capilar. E o que que a gente vai fazer? Aplicar mecha por mecha, pra garantir aí que todos os seus fios recebam muito bem essa máscara. Não esquece de enluvar, que é esse movimento aí, ó, que eu estou fazendo. Esse movimento é super necessário pra poder ativar bem o produto nos seus fios. Eu sei que tem algumas máscaras que diz pra você não usar touca plástica, mas eu acho que faz toda a diferença. Por isso, eu super indico que você coloque a touca plástica. Mesmo que sua máscara tenha um tempo de ação pequenininho, de três minutinhos. Coloca a touca, que você vai ver que o resultado dela vai ser bem melhor do que sem a touca. Meninas, isso é uma dica de ouro, hein? Usa a touquinha ou um saquinho plástico. Pode ser aí o saco que você tiver em casa. Uma coisa super importante é não ultrapassar o tempo de ação que a máscara capilar pede. Por isso, leia muito bem, muito bem as instruções pra você saber. Algumas máscaras permitem de três a dez minutos e outras indicam somente três minutos. Então, siga, arrisca essa parte. Depois que passar o tempo de ação da sua máscara, retire toda ela com água em abundância. Não deixe resíduo da máscara no seu cabelo, porque ela já vai ter feito tudo o que ela tinha pra fazer ali. E agora é o momento dela sair mesmo. Por último, vamos selar os fios com o condicionador e deixar todas as propriedades da máscara dentro dos seus fios presinhas. Então, é necessário que condicione os fios depois de utilizar a sua máscara capilar. E aí? Me conta, você já sabia dessas coisas que eu te falei hoje? Tava fazendo todo o passo a passo certinho? Comenta aqui embaixo no box de informações que eu quero saber como é que vocês estão, se vocês estão espertas, se vocês estão aprendendo as coisas. Então, ó, comenta aqui embaixo o que foi útil desse vídeo pra você, o que você já sabia, o que você não sabia. E também, depois que você fizer a mina, me dá um feedback lá no meu Instagram. Arroba Pauleticiaoficial. Ou então, passa lá no blog e me dá o feedback também, porque eu quero saber muito, muito, muito como é que foi o resultado final com vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Um super beijo. Até a próxima. Tchau. Fui. Tchau.